beleza nesse vídeo eu vou mostrar como a gente trabalhar que alterar o tom de uma música vou carregar aqui no audacity um áudio a gente fazer um teste agora eu vou alterar a tonalidade aqui em efeitos selecionar tudo controlar e só mexer aqui você pode tanto para cima quanto para baixo você vai ter tons diferentes não ok para alterar é isso não encontrou z para voltar a forma original pode ouvir agora eu vou alterar para a tonalidade acima vou colocar alguma coisa aqui um pouco mais pra cima beleza não vou ouvir legal é você pode fazer também é um efeito com duas vozes por bordão control ctrl z para voltar vou criar uma nova faixa vou dar um ctrl seco selecionar tudo ctrl c ctrl v aqui embaixo selecionar tudo também ctrl v e vou alterar só uma delas vou lá no efeito de novo vou colocar mais grave e vamos ouvir como é que fica isso junto legal então é isso simplesmente assim abraço força aí e aí e aí